As Guardições do GAP e o 4º Batalhão Em rondas pela Avenida Alzeira Santana se deparou com um veículo infundado suspeito Dois elementos Foi feita a abordagem, bem como a revista pessoal E na cintura de um dos elementos foi encontrado uma arma de fogo calibre .38 Indagado a procedência do armamento O suspeito informou que comprou do seu irmão e que o mesmo faz comércio de arma de fogo Indagado esse segundo elemento sobre as possíveis armas de fogo que ele faz comércio Ele disse que teria mais uma arma, foi feita diligência em mais dois bairros E encontrado na residência de um terceiro suspeito a segunda arma de fogo Bem como os HT copiando a frequência da Polícia Militar Diante dos fatos foi feita a detenção dos mesmos e caminhado para a central de flagrantes Para as providências que o caso requer Isso para o mesmo tempo Que te achei mais um porquê